Fala galera, beleza com vocês? Eu estou entrando aqui no jogo para começar a gravar. Já que vocês escolheram na comunidade lá entre Roblox e Double Guys, eu vim fazer um vídeo de Roblox, que foi o mais votado. Quem sabe na próxima eu faço um vídeo de Double Guys. Quem sabe? Chegamos galera, vamos lá. Eu pensei um pouco sobre esse jogo, que eu nunca joguei na vida. Aí nós temos que ficar clicando no patch, eu acho que é isso. Aí galera, eu estou... Aí nós vamos fazendo o negócio. Pelo vídeo, ele está dando uma vez o sketch, eu acho que ele vai dar mais depois. Ah, eu não vou gravar completa, até esperar. Mas acaso vocês querem a continuação do vídeo, vocês deixem bastante like e comentem, que aí eu faço a continuação. Ah galera, eu não mostro muita tela junto comigo, eu pensei aqui no meu computador. Não tem webcam ainda, a hora que eu comprar eu vou colocar o webcam para nós. Eu estou um pouco louco, viu galera? Aqui eu vou comprar um flop food, que está com fome. Aqui eu vou comprar um pouco, eu vou comprar um pouco. Aqui eu vou comprar um pouco. Dori, 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 dori. Aí, cuidadinha. Vai lá comer ai, pai, que você está passando fome. Browsing to record. Ah, isso aqui é free galera. Comente, calendário, catposter. Vou comprar tudo que tem direito. Deixa eu ler Cat Plus O flop adora mais Um cash a mais Agora o calendário Aqui ele tá falando assim Que o calendário Ele ajuda a contar Os dias que já passou E conforme o jogo Tipo no jogo pode passar até um ano Eu comprei isso aqui Scratch Plus O flop O flop vai drop 30 de dinheiro Cada vez que ele usa Legal Deixa eu comprar comida Ai o flop também caga Ele caga Que raiva Você tá com rango Então vai lá comer meu filho Não vou Vou juntar Aqui Give me hand Não vai me dar hand Calma aí Eu vou clicar aqui nele Tá juntando Ô meu querido Dá pra você parar E te cagar Ele só caga Gente Desculpa mesmo Pela voz Que eu tô muito louco Aí gente Aí Nossa Nossa Quem nunca queria ter um pet Desse né Caga Caga né Todo pet caga Mas aí Quem nunca ia querer um pet Toda vez que você tocasse nele Ele Fazia se Fizesse dinheiro Aparecer do nada Quem nunca né Deixa eu comprar tudo agora Tudo que eu tenho direito Um Tipo Nossa Não posso O flop Dropa Dois de cash A mais Quando ele vai comer Ele já brinca com a bolinha Também Ô meu deus Ele cagou Não foi Boa é que Eu e eu Somos parentes Olha aqui Somos parentes Um gato Cuidando de um outro gato Somos parentes E aí Meu filho Somos parentes Somos parentes Boa é que Eu posso fazer carinho Neles E ainda Ficar tocando nele Cara Ele vai dobrando Dropando Ô meu deus Eu sou analfabeto Dropar o dinheiro Faz carinho E ele vai dobrando O dinheiro Gente Alguém me dá Uma aula Por favor Eu sou muito analfabeto Tô aqui Eu tô com a comida Já que você tá com fome Vai lá comer Isso Vai lá mesmo Vai lá mesmo Eu posso fazer carinho Aê Muito obrigada Agora você vai me dar meu dinheiro Give me Gente Aê Obrigada Quanto que você tá me dando 228 Caralho Tá dando Tá dando Tá dando Não aceitado 50 Tá legal Eu não coloquei a comida Bom Tô com a comida Meu querido Você podia parar De ser esfomeado Quase cai na bolsa dele Quase cai na bolsa dele Para Para de cagar Peguei um monte Já Engraçado que eu sou Um gato cuidando de outro gato Mas esse gato caga mais que eu Vou clicar mais rápido Pelo amor de deus Ele fica se movendo Demais O que que é isso aqui Qual que é o seu máximo O máximo Que você pode me dar de renda 200 E caso Deixa eu comprar comida Que ele tá Tá É com De fome Né Peixinho Esfomeado No caso Um negócio Tanto Esfomeado Como Esse Cadê Aí Uma A rei A rei A rei A rei Sai Eu não posso ainda Arumitar O aluguel dele Que arraio Que arraio Que arraio Aqui Meu deus Próxima coisa Custa 500 Também Uma Planta Uma Planta Não sei se essa bosta dele Ainda vai ter Ai Eu cago uma caixinha de areia Mesmo Ai Tá dormindo Vai Clica sem parar Clica sem parar Um monte de dinheiro Clicando Isso Dorme Pode dormir Pode dormir Acordou Aí Mas agora Dinheiro 702 Na conta Mas primeiramente Fazer teu carinho Né Que fosse o que Acordou no meio da noite Eu não sei por Quem é Acordou no meio da noite Podia ficar dormindo Ainda Podia ficar dormindo Tantinha Que acordou no meio da noite Porque podia ter ficado dormindo Dormir Ó É ótimo Passar Lute Né Gente Tá com fome Vamos alimentar ele Vamos alimentar ele Galera Ai meu deus Calma aí que eu buguei Meu deus Gente Ask Deixa eu dar um revete Que eu buguei Que eu nunca sei sair disso aqui Em câmera Pra frente Meu deus Bugou 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 Voltamos pessoal Então Eu tinha bugado De que Comprar um negócio Né E perdi um pouquinho Do dinheiro Perdi Porque eu tinha Bugado Não perdi pouco Dinheiro Perdi um monte Eu vou comprar um negocinho Que aí eu vou encerrar o vídeo Se não o vídeo Vai ficar muito Grande Calma aí Vai meu vídeo 3,48 Eu comprei o vídeo Eu acho Puxei Não Não A câmera dele Oi meu deus Calma aí A câmera dele Não foi A câmera dele Não foi Então a renda Também não foi Não A renda Falou Infelizmente Infelizmente Não foi Aqui Aí eu pegar aqui Como vocês Me salvaram Ai meu filho Fica parado Eu acho que agora vai Uma planta E o próximo Um 500 É a última coisa Que eu vou comprar Agora Tem as E com isso galera Eu vou parar o vídeo por aqui Se vocês querem Mais continuação do vídeo Deixe like Se inscreva no canal Até o próximo galera Fui